E aí pessoal, beleza? A gente vai falar hoje aqui sobre o Polaco Gigante e o Pescoço Pelado São duas raças aí muito boas pra você que tá querendo iniciar sua criação de galinha Tá sem saber com qual raça você fazer o início da sua criação Essas duas raças tendo um mercado muito bacana Se você quer começar sua criação aí, você tem que saber da onde veio a raça Você tem que ser um criador que conheça a raça Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês irem no nosso Instagram Que vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo Nossos grupos no Facebook, vai tá todos os links aqui embaixo É só clicar no link direto pra os grupos do Facebook, valeu? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos pra o vídeo Vamos conhecer essa raça aí, valeu? Então, solta a vinheta de touro! Vamos lá pessoal, quero fazer rapidinho aqui uma pergunta pra você Quem já cria essa raça de pescoço pelado aí? Se você não tem o pescoço pelado, mas tem o Polaco Gigante também Coloca aqui embaixo que eu quero saber quais são a quantidade de criadores dessa raça que tem aqui no canal Valeu? Então tamo junto, vamos pra o vídeo Da onde surgiu essa raça, né? Às vezes você pensa, essa raça aí é brasileira, a gente vê ela aqui nas roças Mas ela não é originária do Brasil Essa raça aí, ela é natural da Europa Central Se originou na Úngria e desenvolveu mesmo na Alemanha Que pegou e fez um desenvolvimento mesmo específico da raça E começou aí a expandir a criação de pescoço pelado Essa pescoço pelado, ela tem vários outros nomes também Só que eu quero deixar bem claro aí que a pescoço pelado é uma raça menor E a Polaco Gigante é um cruzamento com outra raça Que virou essa aí, Polaco Gigante A raça pessoal, ela é conhecida por vários outros nomes Pescoço Pelado é uma delas Outro também que eu acho que você não sabia Que é pescoço pelado da Transilvânia E turquim também E polaco Fechando bem claro que ela pode aí surgir outros nomes Dependendo de regiões, né? Tem região que a pessoa, às vezes, conhece essa raça por outros nomes Se você é uma dessas pessoas que conhece o nome dessa raça Pescoço Pelado por outro nome Você vai ver a foto da galinha que a gente vai postar aqui Vai estar botando aqui pra vocês verem Coloca o nome que você conhece aqui embaixo nos comentários Pra gente também ficar conhecendo aí Como é que conhece em sua região aí Essa ave Essa raça pessoal de pescoço pelado também Ela é conhecida, né? Por ser uma raça muito rústica Ela se adapta muito bem ao frio Independente aí porque o pescoço dela não tem muitas penas Mas independente disso Ela é uma raça que aguenta bastante frio Ela é uma raça também que é muito resistente ao calor Então ela é conhecida como uma ave muito rústica Então o pessoal gosta bastante de criar essa ave Porque ela é uma ave que se adapta rapidinho aos locais que ela vive E sua resistência também pessoal A adaptação assim contra doenças, essas coisas Não é uma ave que fica adoecendo muito fácil não Vamos falar agora pessoal sobre o polaco gigante Como eu falei pra você, é outra raça Que foi a mistura dessa raça com o pescoço pelado Que saiu o polaco gigante O pescoço pelado gigante Não é mesmo que pode ser, né? Então o que aconteceu? Uma pessoa foi lá e fez o cruzamento do índio gigante Essa foi a raça que foi cruzada com o pescoço pelado Cruzou o índio gigante com o polaco gigante E saiu aí essa raça de polaco gigante O pescoço pelado gigante Essa raça também pessoal Está sendo muito, muito procurada no mercado Beleza? Então pra você que está procurando um mercado aí De venda boa Esse está sendo um mercado maravilhoso Uma ave rústica Juntando com o tamanho Ela também pessoal tem um tamanho avantajado Desde a ave sem a mistura No caso sem o cruzamento das duas espécies Ela já é robusta E com o índio gigante Que também é outra raça robusta Então você já sabe o que vai sair Uma raça bem grande Bem robusta Então essa raça aí De mistura de pescoço pelado Com o índio gigante Está sendo muito aquisitada no mercado O valor de mercado dessas raças Estão muito boas Então aproveita o mercado Enquanto ele está alto nessas raças E já vai começando aí A sua criação de polaco gigante Ou de polaco Que são duas raças muito interessantes Para você começar a sua criação Valeu? Então o vídeo de hoje foi esse Alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau